Pessoal, vambora, vamos tratar das coisas do Internacional Vem Comigo e preocupação total. Todos os sinais de alerta ligados. E tem mais um sinal de alerta importante que eu quero dizer pra vocês. Pera, 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 Baudazio. Deixa que eu falo uma coisinha importante, tá? Pro pessoal que tem que falar a verdade, velho. Tem que falar a verdade, tá? Tem que falar o que ninguém tem coragem de falar, né? Ou o jornalista, eu entendo, né? A posição dele tem que ser respeitoso e tal, pra não se queimar com a direção, pra poder estar lá na entrevista coletiva, ter as regalias, ser um jornalista. Mas eu não sou o jornalista, então eu vou falar a verdade pra vocês, ok? Desculpa o meu sotaque paulista, eu não sou gaúcho, mas eu vou tentar falar mais com portoalegrense. Vamos lá. Pessoal, o ano passado eu falei que o alemão era o jogador que não servia pro Internacional como titular. Né? Muita gente me xingou. O alemão dozevc, alemão dozevc, vai falar seu rei, tem o nome do canal chefe de jus, é o que você está falando, brother. Não. Vamos lá, então. Vamos ser realistas, porque alguém tem que falar a verdade, tá? Vamos lá. Por que o Inter não tá com 100% de aproveitamento igual ao Grêmio, lá com o Suárez? Ah, e porque o time está se acertando. Sempre o mesmo papo. O ano passado, no 22, o time está se acertando. 3x0 em casa, pro Grêmio. Sobra do Vitelo, bateu pro gol! Gol! Então, vamos lá. Alemão. Na temporada passada, o alemão fez oito gols e cinco assistências. Você para e pensa, assistência legal, ele ajudou o time. Pô, jogador útil. Ninguém tá falando que o alemão não é um jogador útil. Ele é, tá? Ele é muito bom reserva que muitos reservam por aí. Mas vamos lá. 50% de precisão de chute, tá? O alemão tem 50% de precisão de chute baldaço. Isso significa que o alemão, metade do chute que ele dá é pra fora. É chute desperdiçado. É chute que bate na zaga e volta. Não dá em nada. Então, na hora de decidir contra um Melgar da vida, ou contra um esporte recife na Copa do Brasil, contra um globo, o que vai acontecer de novo? O mesmo filme? Eu tô cansado. E vocês? Então tá. 57% de precisão de passe o alemão tem. Ou seja, ele erra o resto. 57% de precisão de passe, desculpa, é uma precisão muito baixa. Tem jogador da Série B que acerta muito mais que o alemão. O alemão erra muito passe. Demais. Decisões lentas, erradas. Tenta driblar e perde a bola. Num gauchão agora, recentemente, ele tentou driblar várias vezes e perdeu todas. Todas as tentativas de drible, o alemão perdeu. Por quê? Porque ele dribla em câmera lenta. Ele não é um jogador dribloso de drible. Ele tem que entender a realidade dele. Aquele cortão dele que 78kg engana. Porque parece que ele tem 120kg. Tão pesado. Parece um trem, uma locomotiva. Então não dribla, alemão. Porque você não é o Ronaldinho Gaúcho. Tá? O alemão leva 252 minutos pra fazer um gol. Cara, 252 minutos pra fazer um gol é praticamente 3 jogos sem marcar. 2,8. E tá aumentando. Porque num gauchão ele já passou 5 jogos sem fazer gol. Cara, como é que o Inter vai passando na Libertadores? Não vai ser eliminado na Copa do Brasil se não tem um centroavante matador, cara. Barcelos, troca todos esses reforços aí. Ah, eu sei que tem que pegar um volante, mais um meia. Dê-me-se! Contrata um jogador e paga 2 milhões. Centroavante matador. Porque não dá. Não dá, Baldasso. Não dá. Tem que contratar um jogador só. E é o centroavante que tá faltando. Centroavância. Porque é o cara que define. Que na hora de decidir, ele decide o jogo. Tá? Então é isso aí. É isso que eu tenho pra falar. Ok, Baldasso? Inscreve no canal se não for inscrito Colorado Hater. Valeu. Falou. Estamos desanimados neste momento. É impressionante. Inscreve no Colorado Hater. Ou eu volto, hein? Inscreve no Colorado Hater. Inscreve no Colorado Hater. Inscreve no Colorado Hater. Inscreve no Colorado Hater. Inscreve no Colorado Hater.